Que saudade de você, que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu amor E ouvir a tua voz e ficar contigo a sorte Resistir, cantar e respirar e fazer amor Até o sol aia, até o sol a cheia E vai chover, cinco dias sem parar E vai passar o furacão na nossa cama E vai chover, cinco dias sem parar Vem acima e abatar a nossa chama É isso aí, caderno Que saudade de você, que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu amor E ouvir a tua voz e ficar contigo a sorte Resistir, cantar e respirar e fazer amor Até o sol aia, até o sol a cheia E vai chover, cinco dias sem parar Vem acima e abatar o furacão na nossa cama E vai chover, cinco dias sem parar Vem acima e abatar a nossa chama 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 E vai chover, cinco dias sem parar Vem acima e abatar a nossa chama Vem acima e abatar a nossa chama E vai chover, cinco dias sem parar Vem acima e abatar a nossa chama A nossa chama